Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, que o Livinho vai te olhar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar E se tiver muito excitada, pode dançar pelada Se tiver muito excitada, pode dançar pelada Eu tô vidrado em você Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer É o Explode Funk original Hey, 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 hey